O protói está a chegar, vai-te matar Vais ganhar até ao fim Correr até cansar, vai-te caçar Vais ganhar até ao fim Ai, 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 ai Toma lá morangos pra ti Ai, 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 ai Toma lá morangos pra ti Ora, boas pessoal, tudo bem Fala para o Toy e sejam bem-vindos Aqui a mais um vídeo de Black Ops 2 Exatamente, aqui do meu mapa Onde eu fiz o meu finance, o meu nuclear E nesse vídeo do nuclear Houve lá uma pessoa Que eu vou deixar aí, é o João 27 Martins Que comentou o vídeo Comentou o vídeo A falar que o Hardcore É uma merda e para principiantes Exatamente, e eu respondi, exatamente Respondi, amigo Esse teu comentário só merece um big lol Mas é assim, eu não sou ninguém Para dizer se o Hardcore é para principiantes ou não No meu ver, acho que não Por isso queria uma segunda opinião Queria que vocês comentassem isso Eu pessoalmente é assim Uma pessoa se não souber jogar Core Para Hardcore não vai saber jogar de certeza absoluta Não conhece o Spawns, não conhece... Ainda por cima porque não tem o minimapa Tipo, isso vai dificultar tudo Por isso, amigo Respondendo a tua pergunta agora De maneira certa, por um vídeo E para tirar outras dúvidas de outras pessoas Tipo, não estou a dizer que o Core não seja bom Para mim não é bom Para mim o que é bom agora é Hardcore Porque é que eu estou a jogar melhor Sempre dei melhor Não estou para estar a disparar 30 balas 30 balas E às vezes tenho que mudar para a secundária Para matar o inimigo Não, de forma alguma estou para fazer isso A diferença do Hardcore, amigo É assim, tu levas um tiro ou dois morres No Core Descarrego-te um pente em cima Um pente, um carregador E não morres E não morres Aqui a diferença é Um tiro ou dois morres Exatamente E é assim Tipo, no Core tu levas tiros A vida começa a voltar E aqui no Core não O Core quando tu levas um tiro Se não morreres Ficas tipo com sangue na tela E isso nunca vai ficar Nunca vai voltar ao normal como o Core Por isso De maneira mais razoável E como deve ser, né Eu acho que o Hardcore é muito mais difícil de jogar Que o Core em si Porque é muito mais difícil A gente não tem o minimapa A gente não sabe onde estão os nossos amigos Tu no Core estás a tempo inteiro Sabes onde estão os teus amigos Ao saber onde estão os teus amigos Vais supor que o inimigo vai nascer no outro lado E é isso que acontece Aqui no Core não há isso Só há isso A gente só consegue controlar isso Quando temos o nosso Agora como está agora a aparecer O minimapa Ou o Orbital V7 Quando geralmente Se ninguém mandar um AV ou um Orbital A gente nunca tem o minimapa Isso dificulta bastante a jogabilidade Tipo, um gajo não pode cair de certos sítios Porque pode morrer Por isso, amigo Hardcore Voltando à tua pergunta À tua afirmação Quer dizer Hardcore é para profissionais E não para principiantes Exatamente É o contrário, amigo É o contrário que eu acho Tipo, o Hardcore É para um jogador mais maduro Um jogador que já joga Call of Duty há algum tempo Um jogador que já conheça mais ou menos os spawns Um jogador que já se consiga controlar Sem o minimapa Eu, é assim Vocês viram ali Um bocadinho parado Porque eu não sabia de onde é que vinha o inimigo Eu espero que o meu Alguém que manda um AV ou um Orbital Uma cena qualquer E entretanto Ali um bocadinho atrás Eu vi que o meu O meu AGR matou alguém Eu vi que os inimigos estavam vindo deste lado E então Tipo Há inúmeras e inúmeras cenas Que um gajo Mesmo não tendo o minimapa Consegue Controlar-se mais ou menos Pá, eu pessoalmente Eu já me controlo mais ou menos Já sei de onde é que vêm os inimigos Por isso Já estou Já estou bem Como podem ver Pus ali uma claymorte O que é que vai acontecer Eu vou fugir aqui um bocadinho Do spawn dos gajos E os gajos vão nascer outra vez Exatamente isto É uma questão de controlar Mesmo que esteja O Orbital O EV É uma cena que Já está mesmo Uma pessoa Uma pessoa já conhece Por isso amigo O Hardcore Não é para principiantes Mas sim para Jogadores mais maduros Uns jogadores Que já sabem A mecânica do jogo em si Há mapas Que a gente consegue Se controlar melhor Um com o outro A verdade seja dita Estes novos DLCs Que saíram Para Para o Black Ops 2 Acho que é o Revolution Sinceramente Que tem uns spawns Tão baratos Tão baratos Tão baratos Que Que é muito Os inimigos Nascem mesmo lá ao pé Por isso Nessa aí É muito difícil Fazer Controlar Por exemplo Outra dica Quem joga Hardcore E não tem um minimapa Numa cena qualquer É muito fácil Pessoal Isso foi um amigo meu Que me deu essa dica É Vocês verem sempre O vosso amigo Olharem para A pessoa Que vai ao vosso lado E depois olharem Ali para as dedes Por exemplo Para as dedes Por exemplo Esse rapaz Estava aí ao meu lado Se eu controlasse agora O nome dele Se ele morresse Eu sabia que ele Iia mais ou menos Estar ali naquela zona E é com isso Que em Hardcore Que a gente consegue controlar Há muitos jogadores Que conseguem-se controlar Assim um exemplo Vou aqui Venha outro inimigo Venha um amigo Atrás de mim Se eu morresse Se ele tivesse Controlado Que eu estava ali Ele sabia Se eu olhasse ali Para o canto Inferior esquerdo Aparece a cena Das mortes Mas isso é muita informação Eu também Às vezes não consigo Controlar Tipo olhar para o minimapa Ouvir passos Mas há jogadores Que conseguem fazer Essa cena no Hardcore E dão valor a esses jogadores Porque eles Memorizam sempre O que é que estava Ao vosso lado E se morrerem Ele vai saber Que um inimigo Estava mais ou menos Ali naquela zona Tipo isso é mais uma dica Para a Hardcore Só os jogadores Mais expertos É que conseguem Controlar isso Eu sinceramente Ainda não consigo Muito bem Às vezes tento Memorizar Quem está ao meu lado Ou não Olha aqui faço as 15 Exatamente Pessoal Eu vali um bocadinho Um corte no vídeo Porque eu estava a jogar E então Eles começaram a levar Com Orbital A Cell Shopper A AGR E começaram a fazer Resquiz E eu tive que escar O vídeo Ao teatro Em dois partes E agora juntei Aqui no Sony Vegas Voltando À afirmação Do rapaz E do João 27 Martins A Hardcore Sinceramente Não é para Percipiantes Mas sim Para jogadores Um bocadinho Mais maduros Uns jogadores Que já sabem Mais ou menos A mecânica do jogo Pá tipo É inúmeras Inúmeras coisas A Hardcore É outro nível É um nível Onde tu jogas E não tem nervas Ao contrário do core Tu disparas E disparas E disparas E disparas E o inimigo Não morre Quer dizer Aqui não Aqui é totalmente Ao contrário Aqui dá gosto De jogar Tipo disparas Matas É um jogo A Hardcore É um jogo Aonde tu não tem nervas E sem dúvida alguma Não é um modo Para jogadores Percipiantes Sinceramente Não é Eu tive uma vida Bastante dificuldade Tive Algumas Dificuldades No início Quando vim para Hardcore Mas agora Já controlo isto tudo Já memorizei Mais ou menos tudo E pronto Pessoal Fica aqui A dúvida Tirada em vídeo Hardcore Não é para principiantes Mas sim para jogadores Mais Não é Vou dizer profissionais Mas uns jogadores Mais maduros Uns jogadores Já que conheçam A mecânica do jogo E pronto Foi o meu vídeo Por hoje Espero que tenham gostado Caso gostem Avaliem Comente E até um próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau